Olha, gente, já tá bom, ó. Ele é muito grande. Olha ele aí, olha ele aí, ó, tá subindo a rua aí, ó. Tá subindo a rua aí, ó. Olha aí, ó, onde ele tá, ó, vagabundo. Olha eles azuis ainda, tá? Olha o Lacoste. Olha o Lacoste aí, onde tá?